Na Yacht Dicas de hoje eu trouxe 4 pontos para a bateria do barco nunca te deixar na mão. Número 1, ter um gerenciador de baterias a bordo te garante uma partida certeira e com isso você terá certeza de que o seu motor terá partida na volta. 2, usar uma chave geral convencional separando as baterias também é uma opção de não ficar sem partida ao final do passeio. 3, usar um isolador de baterias. Ele isola a bateria para você garantir a partida na hora de retornar do passeio. E o último, item número 4, é usar um salva baterias. Ele elimina alguns itens não essenciais quando a bateria chega em uma determinada tensão.